Olá amigos, estou aqui para apresentar para vocês o resultado do sabonete que eu já fiz a receita, já deixei prontinha já para vocês e vou dar uma breve palavrinha sobre problemas de hemorroidas. Nós podemos ter problemas de hemorroidas que são inflamações no reto, são inflamações na veia que tem no reto ou então no ânus, pode inflamar, mas nós temos como essa erva aqui, que é a erva de bicho, das quais eu fiz o sabonete, que é ótimo para tratar esse problema de hemorroidas, não leva essência, pois é um sabonete medicinal, então ele é simplesmente feito à base de ervas, da pura erva e também utilizando a vaselina, que é ótimo também para a nossa pele. Então amigos, é um sabonete que você pode utilizar tanto para a parte de hemorroidas e também tanto para a parte do corpo. Eu fiz dois tamanhos, um tamanho maior que pode ser utilizado no corpo todo, pois esse sabonete também age em problemas de pele como mancha, ceniz, herpes, elisipela, problemas de pele em geral, coceirinha no corpo em geral, você pode tomar um banho com esse sabonete aqui que fica ótimo. Ele espuma? Não, não faz muita espuma. O objetivo dele não é espuma, o objetivo dele é curar, tá? Então é um sabonete, ele é super natural e é ótimo para quem tem problemas com hemorroidas, tá? Eu fiz desse tamanho e fiz um tamanhozinho menor também, né? Caso a pessoa vá viajar ou alguma coisa assim, um sabonetinho que fica mais fácil de você carregar, tá? Então, dá para ganhar uma graninha? Claro que dá, né? Se você faz esse sabonetinho aqui, coloca no suporte assim direitinho, você pode ganhar uma graninha. Mas nós temos também, eu apresentei para vocês o chá. E o chá eu já até tomei, né? Quase que todo o chá, tá? Por consequência de que esse chá, eu gosto de colocar o chá, gente, gosto de colocar um pouquinho de mel também, sabe? Porque eu tomei ele, ele estava meio quentinho ainda, aí eu trouxe o resto para cá, para poder falar para vocês. Esse chá, ele tem várias funções para o nosso organismo. Então, é bom você tomar o chá da erva de bicho, tá? O chá da erva de bicho, ele estimula o útero, ovários, grândulas suprasrenais, grândulas sexuais, próstata, testículos, rins, bexiga, limpa, sucos digestivos, pâncreas, esperma, lubrificação da coluna, discos da rucosa das juntas e secreções da produção do líquidos sinovial. Então, é uma planta que tem vários benefícios para o nosso organismo. Não só a parte de hemorroidas, tá gente? Mas também a parte do organismo por um todo. E tem pessoas que às vezes não acreditam, né? Dos benefícios da planta. Mas essa erva de bicho é uma erva superpoderosa. A erva de bicho é uma planta medicinal muito utilizada para tratar hemorroidas. Com as suas propriedades hemostáticas e vasoconstrutoras. Não é o vasodilatadoras, é vasoconstrutoras. É diferente, tá gente? Vasodilatadoras é quando você toma um remédio que vai expandir as suas veias. Aqui no vasoconstrutoras, ela vai murchar as suas veias, tá? Então, tendo também propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Então, é um chá que você vai tomar juntamente. Você que está com problemas de hemorroidas, você vai tomar esse chá duas vezes por dia. Duas xícaras de 200ml e usar o sabonete, tá? Sempre que puder. Três vezes, quatro vezes, tá? Pois vai dar uma aliviada na sensação de mal-estar que causa a hemorroidas, né? Como coceira, ardência. Eu sei, gente. É um incômodo muito grande. Eu já passei por isso, né? Só que eu não conhecia os benefícios das ervas, né? Então, eu tive que encarar um proctologista. Não foi nada agradável não, tá gente? De cara, eu já olhei para o dedão do homem. Primeira coisa que eu reparei no médico foi a mão, mas faz parte, né? Então, é só para descontrar um pouquinho, né gente? Mas então, pessoal, tem pessoas que não vai ao médico, tem receio, tem vergonha. Eu tive muita vergonha, mas chegou uma hora que eu tive que ir, pois eu fiquei com sangramento quatro meses, tá? E sangrava muito. Mas a minha conclusão, o médico, foi uma fissura. O que é uma fissura? É uma, é tipo como se fosse uma arranhão, né? Na parte da mucosa do ânus. Então, todas as vezes que eu iria ao banheiro, sangrava, né? Consequência. Uma alimentação inadequada, comendo as pereças, sem fazer a maceração do alimento. E também usando o banheiro rápido. Indo no banheiro, no último minuto do segundo tempo. Tipo assim, vai porque senão, né? Isso consequência de quê? Mãe, né? Mãe sempre fica depois, né? Tudo para depois. Então, amigos, mas eu dei conta do recado, graças a Deus. Meus filhos estão aí tão lindos e maravilhosos. E eu estou aqui de boa também. Então, é isso que importa. O que passou, passou, né? E tudo que nós passamos, né? Tudo que nós vivemos no passado, nós não devemos levar por um lado de um sofrimento ou de determinadas situações desagradáveis. Nós devemos levar pelo lado do aprendizado. Eu, pelo menos, sou assim, tá? Tudo que eu vivenciei no meu passado serve como um degrau para que eu possa subir agora nessa etapa da minha vida. Então, amigos, ficando por aqui, compartilhe com os amigos. Vocês vão encontrar a erva de bicho em casas de produtos naturais, de forma desidratada, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo, sendo ervas desidratadas, como fazer o sabonete, tá? Usando a erva desidratada. E o chazinho também eu vou deixar também escrito. Eu mostrei também como que se faz o chazinho. Tem um chazinho maravilhoso para tomar duas vezes por dia. Então, amigos, ficando por aqui, gostando, compartilhe com os amigos, né? Inscreva no meu canal, acione o sininho, coloque lá todas as notificações. Porque, às vezes, alguma erva que eu passe vai fazer diferença na sua vida. Então, como já fez diferença na vida de outras pessoas. E isso, para mim, é um presente. É uma bênção de Deus alguém passar uma mensagem para mim, dizendo que fez a receita e ficou boa. Então, para mim, isso não tem preço, tá? Isso que me impulsiona a estar aqui, estar falando com vocês, e estar compartilhando as coisas que eu vou estudando, vou fazendo o uso, vou tendo certeza, no caso da erva de bicho, né? Eu tenho certeza de que atua nessa parte de hemorróidas e em outras patologias também. Então, compartilhando com vocês. Então, agradecendo a todos, tá? Um beijo no coração de todos. E, até qualquer hora, mais um vídeo na Farmácia de Roça, Sônia Sena. Gente, um beijo no coração para todos. A próxima receita vai ser de sabonete de arueira, tá? Mas vai ser da fruta. Porque cada parte da arueira tem uma propriedade, tá? Então, eu vou fazer o sabonete e vou dizer cada parte da fruta, cada parte da árvore, qual a propriedade que tem. Então, um beijo no coração de todos. E, até qualquer hora, eu vou usar o sabonete para pele. Que serve também para rejuvenescimento, tirar manchas. E é tudo de bom para o nosso dia a dia. Um beijão no coração de todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Olá, amigos. Estou aqui hoje para apresentar para vocês uma receita a partir da erva, erva de bicho. Que é essa erva aqui, ó. Que é de fácil cultivo e com grandes benefícios para todo o nosso organismo. Tanto para o nosso organismo, quanto para o organismo dos nossos animais também. Eu vou fazer hoje um sabonete. E, para esse sabonete, eu vou utilizar duas barras de sabão IP, glicerinado, duas xícaras de 200 ml de açúcar, 400 ml de água, um vidrinho de 100 ml de vaselina e um punhado de erva de bicho e álcool, tá? O álcool 70, tá, gente? Então, amigos, esse sabonete que eu vou preparar hoje, esse sabonete é para as pessoas que têm problemas com hemorroidas. Ou então, pessoas que têm herpes, pessoas que têm problemas de ferimento na pele por consequência da idade. Esse é um excelente sabonete para o uso diário, tanto para as pessoas que têm problemas com hemorroidas, tanto para as pessoas que estão com a pele muito fina e com aqueles ferimentos causados pela idade. Amigos, termos essa erva de bicho em casa é muito fácil, pois ela se produz assim, ó, na água. Você faz a muda dela na água. Como vocês podem observar, ela está com raiz. Então, agora eu já posso plantar ela novamente. Eu tirei a parte de cima, deixei ramificar para mostrar para vocês como é fácil ter essa erva em casa num vaso, tá? E os benefícios dessa erva de bicho, que muita gente não conhece, ela atua na obesidade, hemorroidas, hemorragia, anemia, prisão de ventre, no ciático, miomas, câncer, né, câncer uterino, corrimentos, distúrbios intestinais, reumatismo, artrite, desmaios, vertigem, gente, é muita coisa, letargia, peplepsia, combate também problemas cerebrais, vertigem, né, como eu falei, né, meningite, elisipela, supressão do fluxo menstrual, ou seja, quando a pessoa tem muita, a menstruação está muito intensa, né. Então, amigos, podemos também fazer o chá juntamente com o sabonete para ser utilizado. E o chá, ele estimula o útero e o ovários grândulas suprasrenais, grândulas sexuais, como a próstata, testículos, sangue, rins, bexiga, linfa, sucos digestivos, esperma, lubrificação da coluna, discos das mucosas, das juntas, né, secreção e produção dos líquidos sinoviais. Então, ou seja, essa planta atua no ciático estimulando o líquido sinovial. A erva de bicho é uma planta medicinal muito utilizada para tratar hemorroidas devido às suas propriedades hemostáticas, vasoconstrutoras, cicatrizantes e anti-inflamatórias. Então, podemos fazer o chá que eu vou fazer para apresentar para vocês também e eu vou fazer o sabonete, tá? Eu já higienizei bem as folhas para se fazer o sabonete, né? E o sabonete é super fácil de fazer, gente, olha, as folhas estão higienizadas para duas barras de sabão que já foram trituradas, né? Eu vou utilizar um punhado, tá? Um punhado mesmo de folhas e vou bater com 400 ml de água, tá? Então, olha só, a quantidade é isso aqui, ó. Você vai pegar um punhado mesmo, ó, de mão, a mão cheia das folhas, você vai colocar no liquidificador essas folhas já totalmente higienizadas, vai acrescentar a água, eu vou bater essas folhas com essa água e vou passar numa peneirinha e num pano bem fininho, tá? Então, bora lá bater essa erva. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês direito essa planta. Olha o formato dessa folha, tá? As sementinhas delas já caíram quase que todas, mas aqui ainda tem algumas sementinhas, olha só, é uma erva, olha aqui, ó, é uma erva que é muito fácil você reconhecer essa erva. Ela gosta muito de lugares úmidos, tá? E, consequentemente, aqui eu encontro muito na várzea, onde tem animais. então eu pego a muda e transfiro para a minha casa fazendo uma outra muda para ter uma planta mais, com solo mais saudável. Então, agora, bora lá. Já bati a erva com a água, agora vou peneirar, ó, por cima desse paninho aqui, ó. Querendo não peneirar, gente, também não precisa não, mas para ficar um sabonete bem, é, como se fala, bem brilhante, né? É, é bom peneirar, por consequência da fibra. Ó. Então, vou terminar aqui de peneirar e já mostro para vocês o segundo passo dessa, desse sabonete que é super fácil de fazer. Aqui, tá vendo? Olha como que tem fibras, ó, muita fibra, então, é bom peneirar, tá? Então, bora lá, deixa eu espremer o paninho aqui. Bom, amigos, peneirado, olha só que espetáculo, o líquido verdinho. E olha aqui, eu deixei no paninho para vocês verem a quantidade de fibra, né? Da planta. Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar as duas barras de sabão em uma panela que seja antiaderente, tá, gente? Ó. vamos colocar os 400 gramas de açúcar, são duas xícaras, né? De 200 ml, menos um pouquinho de 200, tá? Não chega a ser cheia, não. Super fácil de fazer. e agora vamos colocar esse líquido que foi batido, ó, juntamente aqui. Deverá passar no paninho para ele ficar bem transparente, ficar um sabonete bem cremoso, né? Então, agora, eu vou levar no fogo e vou apresentando para vocês o processo desse sabonete. Vou levar no fogo bem baixinho, tá, gente? Para ir derretendo, né? E fazendo e incorporando, né? E depois é que vai entrar os outros ingredientes, que são, no caso, o álcool e a vaselina. Então, bora lá! Bom, amigos, é isso aqui, ó. Você deixa no fogo mais ou menos baixo e vai derretendo o sabão, tá? Quando estiver totalmente derretido, que ainda não está, ó, quando estiver totalmente derretido, deverá ficar no fogo baixo, como eu falei para vocês, né? aí vamos para o segundo passo, que é o álcool e a vaselina. Um sabonete totalmente isento, assim, de qualquer química, né? Que possa fazer algum dano para a pele. Então, é isso aí. bom, amigo, tirei do fogo, ó, ele está com essa textura aqui, ó. Agora, eu vou acrescentar a vaselina. Vou colocar 100ml para duas receitas, tá? Para duas barras de sabão. eu prefiro usar a vaselina. A vaselina é ótimo para a pele, para tudo. Vamos misturando. Bom, pessoal, misturando bem, tá? Ó, agora nós vamos acrescentar 400ml, 400ml não, gente, perdão, 300ml de álcool, 70ml. Álcool que a gente compra no supermercado, tá? E vamos misturar. É o álcool 70, tá, gente? Álcool de cereais é muito forte. como vocês podem ver, ele vai pegando uma textura mais líquida, né? Então, agora eu vou terminar de acrescentar o álcool e apresento para vocês. É isso aqui, ó. E misturando até que fique uma consistência homogênea por todo o conteúdo do recipiente, tá? Vocês vão misturando. É isso aqui. Então, deixa eu terminar de misturar, porque senão, se eu ficar misturando aqui, misturando aqui, o vídeo fica longo demais, fica chato. Ninguém vai ver meu sabonete, né? É assim que funciona, que eu sei, que às vezes, quando eu vou ver um vídeo que fica muito longo, eu pulo, não adianta fazer longo demais, então, deixa eu misturar. Pessoal, o ponto, tá? agora, vou colocar na forminha, né? Nas formas e apresento pra vocês, ó. Facinho, facinho. Prontinho, pessoal, sabonete nas forminhas, quantidade top, tá? Eu deixei aqui três pra mostrar pra vocês o que acontece. Se você demorar um pouquinho pra colocar na forminha, ele começar a endurecer, vai acontecer isso aqui, ó, tá? Mas, não tem problema, não altera o benefício do sabonete. E, por cima, eu coloquei umas florzinhas da erva de bicho. Gente, essa erva de bicho é bonita até pra ter em casa. E outra coisa, o rendimento foi muito bom. Eu fiz essa quantidade aqui, ainda fiz aquela, aquele potinho ali. Eu coloquei aqui nessas forminhas aqui, ó, porque aqui na minha cidade é complicado você achar forminha de sabonete. é uma coisa impressionante. Cidade pequena sabe como é que é, né? Mas, enfim, amigos, eu apresento pra vocês o resultado final, né, quando ele ficar na consistência certa. olá, amigos, nosso sabonete de erva de bicho prontinho. De um dia pro outro ele pegou uma textura bem firme. Então, amigos, ele fica assim, ó, ó, tá bem firme. Aqui do outro lado eu coloquei uma florzinha da erva de bicho, ó, então a tonalidade dele fica assim. Olha aqui, isso aqui é uma barra maior, né, que eu usei a saboneteira pra fazer, mas eu recomendo como é um sabonete pra uso é, né, mais assim uma parte mais íntima, né, utilizar uma parte, um sabonete menor, né, quando for para o corpo todo utiliza-se uma parte maior. Então, amigos, e para acompanhar o chá para se ter um efeito benéfico contra a hemorroidas, né, você vai tomar uma xícara de chá, tá, duas vezes por dia de 200ml, sendo que com a folha desidratada você vai utilizar uma colherzinha de chá das folhas desidratadas para 200ml de água. Se for é a folha no caso verde, como está aqui, in natura, você vai utilizar uma colherzinha de sopa, no caso uma folhazinha dessa aqui, uma folhazinha dessa pequena para 200ml de água, tá, e é lógico que a coloração do chá vai ficar diferente. Então, amigos, eu ainda vou dar uma palavrinha com vocês a respeito, né, de problemas que nós temos como hemorroidas e fissura anal que incomoda muitas pessoas e as pessoas de repente não sabem como cuidar. Então, bora lá! vamos lá! Vamos lá.